Vou falar sobre um tema, vários temas, relacionando a causa da doença proctológica aqui nesse monitor, vocês poderem entender. Então, as doenças são causadas por músculo, pelos músculos anais, é uma figura de anatomia belíssima de um autor chamado Netter, desenhando a mão esta figura, o reto, reto, com as suas válvulas e o ânus. O ânus tem 5 centímetros de comprimento, depois vê o reto com 15 centímetros. Nota que a volta do reto tem músculos, então as doenças causadas por esses músculos, esfínter interno e esfínter externo, doenças causadas por essas glândulas e doenças causadas por esses vasos. Então, vamos começar com as doenças causadas por essas glândulas aqui. Essas glândulas, na parte alta delas, existe um orifício, onde elas drenam linfa para lubrificar a região anorretal. As bactérias das férias entram nessas glândulas e podem causar uma doença conhecida como abscesso anal, infecta essas glândulas. Esse abscesso cresce no sentido da nádega, cresce no sentido da nádega e drenam, formando a fístula perenal. Então, preste atenção na sequência da doença. Primeiro, a inflamação de uma glândula. A inflamação da glândula leva à formação do abscesso, que cresce em direção à nádega, drenando na nádega, formando um trajeto conhecido como fístula. Então, olha a felicidade dessa foto endoscópica. Essa endoscopia é o momento que a glândula está inflamada, drenando o japuz no interior do reto, e a glândula é inflamada. Essa glândula inflamada gera um abscesso na nádega. Esse abscesso drenou na nádega, olha o orifício da nádega. Ele ficou um trajeto comunicando esta glândula interna com o meio exterior. Esse trajeto é chamado de fístula. Então, essa é uma glândula que começou na infecção. Essa é uma doença que começou na infecção desta glândula dentro do reto. Observe o orifício de drenagem, pus, o orifício de drenagem é o orifício externo da fístula. Observe agora a fístula cateterizada. O orifício, eu entrei com um guia no orifício externo da fístula e saí dentro do reto. A fístula é uma doença de tratamento cirúrgico. Eu gosto de tirar a fístula e eu faço isso com laser, sob anestesia local e alguns casos de sedação. Eu prefiro tirar a fístula. Eu não coloco cateter, eu não coloco drenum de espécie nenhuma em fístula. Eu não estou de acordo, já tirei vários. Esse é um dos drenos que eu tirei, uma prótese que eu tirei. Eu não coloco, porque elas migram, elas dão infecção, acabam não resolvendo o problema. É uma outra prótese que eu já tirei. Estava dentro da fístula com infecção, o paciente já referia muita dor e eu tirei e resolvi o problema do paciente. Uma outra doença que nós podemos ver é a doença advinda de vasos. Lembra da figura principal? Olha os vasos. Esses vasos são chamados de vasos hemorroidários. Na anatomia normal da região anal, os vasos são chamados de vasos hemorroidários. E o nome da doença é doença hemorroidária. Ele passa, deixa de ser chamado de vaso hemorroidário, anatomia normal, para doença hemorroidária, quando ele dá sintoma. E qual o sintoma da hemorróida? É sangramento. Quando dá sangramento, passa a ser uma doença. Observe que existem artérias e veias. Artérias e veias. A hemorroidária não é um vaso, é um coxinho, é um envelope, um invólucro que contém dentro dele veias e artérias. A hemorroidária é uma fístula. Você vem pela artéria, passa para a veia e a veia fica inchada, aumentada de volume e dá o sangramento. Então, esses vasos dão a doença conhecida como doença hemorroidária. Doença hemorroidária. As hemorroidas podem ser internas e externas. As hemorroidas internas, grau 1 e 2, dentro do reto. Os azuis, grau 3 e 4, fora do reto. Uma visão endoscópica de hemorroidas iniciais. Hemorroidas, vasos dilatados dentro do reto. Esses vasos dilatados são iniciais. Hemorroidas internas, grau 1 e 2. Podem ser tratados só com alimentação. Dieta rica em fibra. Não se sabe a causa da hemorroidas, mas se sabe que ela é mais frequente em pessoas que consomem pouca fibra. Então, os vasos dão origem a essa doença hemorroidária. E esses músculos? Esses músculos são o esfíncter interno e o esfíncter externo. Esse esfíncter interno aqui causa uma doença conhecida como fissura anal. Essa doença aqui, essa pequena feridinha conhecida como fissura anal. Ela resulta da contração exagerada desse músculo aqui, o esfíncter interno do ânus. Ele fecha muito o ânus, esse músculo. Agora que passa só a cabeça da pinça. As fezes, ao passarem nessa região fechada, elas acabam esgarçando a abertura anal. E são fezes duras. Você não pode eliminar fezes duras, fezes desidratadas, fezes sem fibras. Porque o esfíncter acaba representando uma barreira a passagem desse bolo fecal. E aí você tem a feridinha, conhecida como fissura anal. Que pode ser aguda, lisinha, bem regular. Ou ela pode ser crônica, onde ela tem uma pequena pelinha. Conhecida como plicoma sentinela. Então você viu, de forma resumida, a anatomia anorretal, músculo, nervo e glândula. E as doenças advindas dessa anatomia anorretal. Um abraço, doutor Paulo Branco.